O que é essa parceria com o Ibram, para mim, é exemplar. A gente consegue trazer um conteúdo bastante completo sobre a história do Brasil ao alcance da população de uma forma única. Nós temos hoje cinco museus do Ibram participando do projeto. O Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, o Museu Histórico Nacional, o Museu Castro Maia, no Rio de Janeiro, o Museu Imperial, em Petrópolis e o Museu Lazar Segal, em São Paulo. Nós podemos permitir uma visita virtual ao acervo do museu, em escala mundial, e ao mesmo tempo propor um convite para que o público possa vir aqui, fazer uma visita física. Isso vai aprimorando a educação informal da pessoa, vai abrindo a cabeça para novos conceitos, novas propostas. A digitalização do acervo vai trazer para o olhar do crítico de arte, do museólogo, informações importantíssimas que, ao olho nu, a gente não percebe. É uma ferramenta muito interessante para a pessoa programar, por exemplo, uma visita, programar a sua viagem e, então, vir para ver ao vivo as obras de arte. O espectador, através desse instrumento virtual, tinha também acesso não só à visibilidade da obra, com alta definição, mas também ao contexto da obra. Foram digitalizadas nessa parceria mais de 470 obras. E a gente tem mais de 15 histórias ou exposições que foram criadas também, ou seja, narrativas. Nós entendemos que o museu hoje são territórios fundamentais na construção dos afetos, das relações que são necessárias para o desenvolvimento mesmo da cidadania e da sociabilidade.